Oi meus amores! Como se chama isso na sua terra? Chambari? Chambaril ou ossobuco? Vou fazer na panela de pressão sem precisar de água para cozinhar. Vem comigo descobrir como! Primeiro, vamos precisar de 2 gomes de calabresa e 300 gramas de bacon. Tiramos a pele da calabresa e picamos ela e o bacon. Vamos refogar a calabresa junto com o bacon. Eu vou colocar um pouco de água porque eles vão fritando no próprio óleo que vai soltando. Agora colocamos 1 kg de chambari para refogar também. Meus amores, essa receita é ótima para qualquer dia do ano, mas para esses dias frios, que delícia! Acrescentamos também 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de chimichurri, colorau a gosto, páprica doce, pimenta calabresa moída, também pode ser a gosto. Agora refogaremos a carne com os temperos. Tampa por 3 minutinhos para ajudar a refogar mais rápido, mas não precisa de colocar pressão ainda. Pronto, o chambari já refogou e eu despejei nessa vasilha aqui. Porque vamos fazer uma caminha para o chambari com 1 kg de cebola. Porque não vamos colocar água e é a cebola que vai fazer ele cozinhar. A proporção é 1 kg de cebola para 1 kg de chambari. Vamos colocar o chambari, a calabresa com o bacon e 1 kg de tomate. Lembrando pessoal que a panela de pressão tem que ser aquela de 6 litros, porque senão não vai caber tudo. Tampamos a panela e depois que pegar pressão, deixamos por apenas 30 minutinhos. Sim, só isso! 30 minutinhos! Rápido, né? Pronto, gente! Olha que delícia! Ah, e antes que eu me esqueça de qual cidade você está nos assistindo, para que eu possa te mandar um super beijo. E eu posso te pedir um favorzinho? Siga a nossa página e já deixe o seu amei. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Isso aqui não é água, meus amores! É a cebola que desmancha e vira esse caldo e cozinha a carne. Colocamos cheiro verde e está pronto para ser servido. Que cheirinho bom! E olha como o chambari está bem cozidinho. Chega e está desmanchando! Gente, está muito gostoso! Então é isso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!